Olá, boa tarde. Muito boa tarde. 90 minutos de protesto e mais uma hora para normalizar o trânsito no centro da capital. A manhã foi de transtornos causados pela Operação Tartaruga dos Rodoviários de Porto Alegre. A ação faz parte da campanha salarial da categoria, que não aceitou a proposta dos empresários do transporte coletivo. O sindicato, que representa as empresas, não vai se manifestar hoje e tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, quando também deve retomar negociações com os trabalhadores. Os motoristas de ônibus reduziram a velocidade em protesto contra a proposta salarial apresentada pelas empresas. A Operação Tartaruga foi realizada em três corredores de ônibus principais, que ligam as regiões norte e leste ao centro da cidade. Aqui na João Pessoa dá para ter uma ideia do impacto que isso causa para os trabalhadores. De um lado, uma fila de ônibus. Eles andam a menos de 10 quilômetros por hora. E do outro, um mar de gente. As pessoas estão caminhando, seguindo para o seu destino a pé. A gente não tem culpa, né? Todos precisam se deslocar para ir para o trabalho e a gente que paga o pato por causa deles. Eu tive que descer lá no Palácio da Polícia e estou indo a pé até o centro agora. Quantos quilômetros vai dar isso? Não tenho noção, mas uns 40 minutos de caminhada já vai. Os rodoviários formaram um cordão em frente à fila de ônibus no corredor, ditando o ritmo pela caminhada. O corredor de ônibus aqui na Avenida Oswaldo Aranha está em obras. E por isso os ônibus já estão circulando normalmente entre os veículos. Mas hoje a Operação Tartaruga está trazendo mais lentidão para o fluxo. A estratégia dos rodoviários foi ao longo da via fazer sinal aos motoristas para que reduzissem a velocidade, mesmo entre os intervalos das sinaleiras. Muita paciência precisa, né? Porto Alegre está bem complicado. Está bravo, está bravo. Tem horário para tudo. No túnel da Conceição, os dois grupos se uniram. Mesmo atendendo a solicitação da Brigada Militar para não parar completamente o trânsito, a marcha trouxe transtornos, que foram minimizados pela liberação de uma parte da via. Foi uma estratégia tirada pela EPDC, conjuntamente com a nossa irmã e a Brigada Militar, de liberar duas faixas para o trânsito para não ter problema de congestionamento aqui na área do túnel central. Os rodoviários não aceitam a proposta de 8% de reajuste salarial que não repõe a inflação quando pedem 15% e esperam retomar a negociação. Proposta padrão que seja digna para a nossa categoria, nosso povo que transporta toda essa população de Porto Alegre. Hoje é baixo, 8% foi uma proposta ofensiva para a nossa categoria. A partir das 9h30 da manhã, também o movimento do corredor da Farrapos se integrou à marcha, que encerrou em frente à rodoviária de Porto Alegre. Está em estado grave o aprendiz de piloto de planador, que caiu no litoral norte ontem à tarde. Tiago Rodrigues Souza foi trazido para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Já o piloto da aeronave, Rafael Bock, está em estado regular no Hospital de Pronto Socorro. O acidente aconteceu ontem à tarde em Osório. O planador derrubou o telhado de uma casa, bateu no muro e caiu na residência vizinha. Uma moradora ficou ferida, as causas estão sendo investigadas. O tempo segue firme na região metropolitana. Em Porto Alegre, sol com poucas nuvens, faz 30 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá céu parcialmente nublado. Entre a Mandaí, no litoral norte, a tarde será encoberta com possibilidade de chuva rápida e isolada. Máximas de 26 graus. Agora o assunto é educação. Quando voltarem das férias, os alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha e Porto Alegre serão obrigados a prosseguir os estudos em casas emprestadas. Mas é por um bom motivo. Para que o histórico prédio passe por obras de recuperação e modernização. Forçado em 22 milhões e 500 mil reais, o projeto deve estar concluído em 18 meses. A proposta é modernizar instalações e não descaracterizar o prédio de inspiração neoclássica. Mas há muito o que fazer para revigorar esse patrimônio histórico com mais de 80 anos. As colunas na entrada da escola, o pé direito alto, os longos corredores, as telas gigantescas, a escadaria suntuosa. O Instituto Flores da Cunha é uma referência arquitetônica para os gaúchos. Essa cineta aqui tem muita história para contar. Era usada aqui no Instituto para chamar os alunos para a sala de aula. Nós estamos em uma sala que conserva ainda muita relíquia do Instituto. Como, por exemplo, este quadro com fotos de alunas e professores do início do século passado. Esse prédio foi inaugurado em 1935, bem no ano de comemoração do centenário da Revolução Farroupilha. É a sede mais nova da escola, que hoje tem 4 mil alunos dos ensinos fundamental e médio. Mas a história do Instituto Flores da Cunha é mais antiga. No século XIX, quando funcionava em outro local, já formava professores na capital. Por isso, é a escola normal mais antiga em funcionamento no Brasil, lembra esse historiador. A primeira foi em São Paulo, poucos meses depois fundou em Porto Alegre a escola normal, que é de 1869. Veja bem, durante a Guerra do Paraguai, antes não havia uma escola formadora de professores. Quem eram os professores? Advogados que vinham de fora, formados em São Paulo, formados na Bahia ou no Rio de Janeiro, ou então a dona de casa, a mãe. O projeto prevê a troca do telhado, a modernização das redes elétrica e hidráulica, paisagismo, acessibilidade e climatização das salas de aula. Mas para isso, os alunos do Instituto vão ter que desocupar o local nos próximos meses. Serão transferidos para outras duas escolas estaduais entre fevereiro e agosto. A obra no Instituto deve ser concluída em julho do ano que vem, segundo a direção da escola. E a Feira do Material Escolar abriu hoje em Porto Alegre, com o desafio de manter os preços baixos, apesar da inflação e da subida do dólar. Segundo a Prefeitura, o reajuste nos preços foi de 9,3%, abaixo da inflação dos últimos 12 meses. As duas tendas, que somam 600 metros quadrados, foram montadas na Praça da Alfândega. A feira reúne marcas tradicionais de material escolar, de papelaria, livros infantis, brinquedos didáticos, para atender a qualquer lista. Os critérios da licitação para a escolha do fornecedor foram qualidade e preço. A exigência é de que os valores sejam entre 5% e 15% mais baratos do que o mercado em geral. A tentativa é alta de manter-se os preços estáveis, não acompanhando a mesma desvalorização que o real sofreu em relação ao dólar, para manter os preços convidativos para a comunidade escolar. Mas sempre dá para economizar com pesquisa. Foi o que fez a Carla de Canoas. Ela primeiro analisou os preços nas livrarias e supermercados. É, a diferença é pequena. Mas nessa pequena diferença dá para fazer economia em alguns itens? Alguns, sim. No geral, terminar o total, acho que sai alguma coisa mais em conta. E tem tempo para pesquisar. A feira, que abriu hoje, vai até o dia 5 de março, sempre de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia. Céu claro com a presença de poucas nuvens no norte do estado. O sol predomina em Caxias do Sul, faz 28 graus. Clima parecido na cidade de Passo Fundo. Os termômetros marcam 30 graus. Temperatura igual em Juí, que terá céu parcialmente nublado. Acorda, corre, onde que eu tô sonhando? Se a fona tá tocando no salão, né? Menina bela vai me carregando. Chega eu vou, alto do chão. O cheiro do cancote, vez em quando, é um choque tão macio e sem fim. Parece que tem asas... Veja daqui a pouco, participantes de diversas nacionalidades marcam presença no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E em instantes, na quarta reportagem sobre a rodovia transbrasiliana, como as autoridades trabalham para que Trecho Gaúcho receba asfalto. Aumentar a velocidade na academia é legal. Andar acima do limite de velocidade no trânsito, não. EPTC. Trânsito. Um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói relacionado. E aí E aí As temperaturas permanecem altas e o tempo seco na região oeste. Em Uruguaiana, o sol predomina e os termômetros marcam 35 graus. Mesma temperatura e céu parcialmente nublado em São Borja. Na cidade de Alegrete, a previsão é de céu claro e poucas nuvens. As máximas chegam a 34 graus. O Departamento de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, realizou nesta quinta-feira a maior apreensão de drogas sintéticas da história do órgão. A operação ocorreu no bairro Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre, onde uma central de distribuição de drogas foi desarticulada. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de anabolizantes, além de 41 tipos de entorpecentes. O material apreendido é produzido em países como a China e Estados Unidos e ingressam no Brasil principalmente pela fronteira com o Paraguai. A droga era repassada para frequentadores de academias na capital, região metropolitana e no interior do estado. E o Fórum Social Mundial é, como o próprio nome já diz, de todo o mundo. Por isso, nada mais normal do que reunir aqui em Porto Alegre pessoas de várias partes do planeta. Um lugar onde várias nacionalidades se encontram. Alguns vêm de longe e todos têm o que falar. Eu quero fazer parte desse exercício para chegar ao futuro com nova energia e nova perspectiva. Eu sou da Áustria e eu represento as variadas redes que buscam paz no mundo. Outros são vizinhos. Eu fui convidado por uma rede que chama-se Rede Quilombação, antirracista. Eu fui convidado porque faço parte dessa rede. E é uma rede que está combatendo o racismo aqui no Brasil, mas também na América Latina. Agora tem gente que é praticamente gaúcha. Tá, isso se a gente comparar com quem vem lá do outro lado do continente. Tô representando o Paraná em questão indígena, pra ter mais conhecimento como que tá o desenvolvimento do Brasil e a crise. E a gente... Tô aqui pra aprender junto com outro movimento social também. De onde eles vêm não importa, mas é o que trouxe cada um deles aqui que pode fazer a diferença. No segundo dia do Fórum Social Mundial, uma das principais atrações foi a palestra do sociólogo português Boa Ventura de Sousa Santos. Ao lado de outros painelistas, ele falou sobre globalização, desigualdade e a crise civilizatória. Além dos grandes debates, o Fórum também realiza discussões menores, mas igualmente importantes. Como é que ocorre nesta tenda armada aqui no Parque da Redenção? A discussão que a gente tá fazendo nesse momento é como é que a gente consegue fazer a mobilização social dentro do contexto atual, né? Muito mais focado, claro, na tenda Paulo Freire sobre a saúde. Como é que a gente consegue fazer a mobilização social e os debates necessários da saúde dentro desse nosso contexto de crise econômica, crise política, enfim. A luta pela conclusão do asfaltamento da transbrasiliana ABR 153, trecho Erechim Passo Fundo, movimenta lideranças políticas e comunitárias há mais de meio século. A obra também é esperada pelos moradores de municípios diretamente cortados pela rodovia, como é o caso de Estação Ipiranga do Sul e Erebango. Detalhes na reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. De Getúlio, vamos para o município de Estação. A cidade conta com uma população de um pouco mais de 6 mil habitantes. A nossa população lá é 90% urbana, 10% apenas rural. Ela é também um município que se caracteriza por ser, eu acho até de pequeno porte territorial, que ele tem ali 10 mil hectares. O Hugo é proprietário de uma empresa de máquinas e implementos agrícolas. Também é sócio-administrador desta outra indústria de sementes, transportes e comércio de insumos agrícolas. O produto escoa pela RS-135, uma via que atualmente se mostra perigosa, na opinião do empresário. Seria muito importante para as empresas, tanto nossas quanto da região, poder contar com mais essa rodovia. Porque hoje o afunilamento que se dá na RS-135, que eu tenho dito que ela tem alguns trechos de rodovia da morte, a faixa de pintura do término da faixa de enrolamento não dá meio metro de acostamento, onde tem acontecido muitos acidentes de caminhões, de carro pequeno, porque não tem área de fuga. Seguimos de estação para Ipiranga do Sul, município com 27 anos de emancipação e com quase 2 mil habitantes. Ipiranga do Sul já leva o nome de berço do plantio direto, onde a cultura ou a produção primária e mais principal é a produção de grãos, incluindo também a bacia leiteira e frango de corte. O Celso é presidente deste silo, que fica em Ipiranga do Sul. O silo existe desde 2007 e atualmente conta com 26 agricultores associados. Eu planto em Cuxilha e Sertão, então quase toda semana eu tenho que transitar nesse trecho aí. E é difícil? Passou por alguma dificuldade? Muitas dificuldades. Na época de chuvarada teve ir atoladores, que tem que ir para outro caminho, porque às vezes nem dá. Agora vamos conhecer um pouco de Erebango, município emancipado em 1987. Atualmente são cerca de 3 mil habitantes, referente à força econômica de Erebango. Seria a erva mate, soja, produção de soja muito grande, milho, trigo e hoje a produção de leite. E é neste município que há 21 anos funciona este mercado, que é administrado pelo Vitor. Ao longo da história, o mercado também foi sofrendo com a ausência de asfalto. Os vendedores me comentam que não visitam aqui pelo desvio, tem que fazer uma rota mais grande. Aqui significaria tipo final de linha, né? O Carlos tem 51 anos e desde 2009 trabalha como vereador no município de Erebango. diretamente envolvido com a Comissão Pró-Transbrasiliana, um movimento que existe há cerca de 4 anos e que une representantes e lideranças executivas municipais. Essa empresa, ela ganha do governo para manter ela sempre em bom estado. Mas às vezes com chuva e quando der algum problema, geralmente é procurado os municípios. Já aconteceu várias vezes o nosso município colocar máquinas para puxar os caminhões que às vezes atolaram, justamente que seria um trabalho para as pessoas que estão, para as empresas que estão ganhando para manter essa rodovia bem conservada. O Estado anunciou a isenção de ICMS para micro e mini geração de energia solar. A micro geração exige potência até 100 kW. A mini acima de 100 e até 1 MW. Com a medida, o cidadão vai pagar o imposto apenas sobre a energia consumida que ultrapassar a produção do sistema e novos investidores podem se instalar no Rio Grande do Sul. A tarde será de céu parcialmente encoberta. na maior parte da região central, em Santa Cruz do Sul, tempo nublado, faz 32 graus. Mesma condição na cidade de Santa Maria, onde os termômetros ficam na casa dos 30 graus. O sol aparece entre nuvens em Cachoeira do Sul. As máximas chegam a 33 graus. Veja a seguir como a prática de exercícios e alimentação saudável são determinantes para obter uma melhor qualidade de vida. Após estragos da enchente do Rio Jacuí, Praia Nova, Balneário de Cachoeira do Sul, recomeça a temporada de verão. Já começaram os preparativos para a festa do Figo de Nova Petrópolis, que vai ser realizada no último fim de semana de janeiro, dias 30 e 31. A 43ª edição do evento deve reunir 15 mil pessoas. Com entrada gratuita, a programação inclui festival de bandas, exposição de figos, produtos agrícolas, máquinas e artesanatos. O público também pode apreciar as comidas locais na área dedicada à gastronomia. Bom, nosso assunto é esporte, porque o Farid Germano Filho já está aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Vai na festa do Figo? Gosta de Figo? Gosto de Figo e gosto de Nova Petrópolis. Maravilhosa. Cidade das flores. Das flores, sem dúvida nenhuma. Marcelo, valendo vaga na final da Copa Banco do Brasil, Vôlei Sul, Paquetá, esportes e vôlei Brasil, Quirim se enfrentam nesta quinta-feira, às seis e meia da tarde, no ginásio do Taquarau, em Campinas, interior de São Paulo. O vencedor decide o título da competição contra o Cruzeiro ou o SESI São Paulo. E agora nós vamos destacar aqui no canal aberto os torneios de futebol de base pelo interior do estado, que você acompanha também no www.tve.com.br. www.tve.com.br, o site da TVE, você tem ali os links para os jogos ao vivo. A Copa Santiago de Futebol Juvenil está na fase de quartas de final. O Cruzeiro de Santiago eliminou o Inter por 1 a 0. O Grêmio venceu o Palmeiras por 3 a 1. Nesta quinta, a partir das seis e meia da tarde, jogam São Paulo e Ponte Preta. E Havaí contra Chapecoense. As semifinais acontecem amanhã e a decisão do título no sábado. E outras duas competições definem os finalistas. Confira. Em Três Coroas, a 11ª edição da Copa Cidade Verde entra na fase decisiva. Na categoria Sub-10, duas partidas hoje vão decidir os finalistas. Internacional e Juventude jogam no Estádio Mundo Novo. A partida inicia às 7h20 da noite. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o São Borja, no Estádio do Sandense. Nas outras categorias, também tem decisão em Três Coroas. E no EFIPAN, em Alegrete, hoje é dia de folga. Nesta sexta, três partidas. Joinville e Juventude. União Santa Fé contra Penharol. E 13 de fevereiro e Internacional. Tarde parcialmente nublada em grande parte da região sul. Em Bagé, sol entre nuvens faz 33 graus. Na cidade de Pelotas, o céu também será parcialmente encoberto. Os termômetros marcam 30 graus. Mesmo a condição em Rio Grande, onde a temperatura não ultrapassa os 28 graus. Na cidade de Pelotas, o céu também será parcialmente em Rio Grande, onde a temperatura não ultrapassa os 28 graus. Na cidade de Pelotas, o céu também será parcialmente em Rio Grande, onde a temperatura não ultrapassa os 28 graus. Carnaval 2016. Ontem à noite, a Imperatriz Dona Leopoldina fez o seu ensaio de rua. Os integrantes da escola de samba, localizada no bairro Rubem Berta, saíram da sua sede, na rua Martim Félix Berta, e foram em direção à Rua de Baixo, no embalo do samba-enredo deste ano. Espelho de filho para pai, a Imperatriz canta Diogo para João. A Imperatriz foi fundada em 1981 e tem as cores laranja, preto e branco. Em 2010, fazendo uma homenagem à cantora Bete Carvalho, a escola venceu pela primeira vez no grupo especial. Depois da enchente na virada de ano no Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, no centro do estado, agora o trabalho é de reconstrução no balneário Praia Nova. A temporada de veraneio reinicia no local oficialmente no próximo sábado, mas ainda há muito trabalho para colocar o balneário em condições para receber os veranistas. Neste reinício de temporada na Praia Nova, mesmo sem condições de infraestrutura, quem gosta de acampar improvisa e supera as dificuldades. Falta água potável. O reservatório para 5 mil litros de água ainda está vazio. Falta guarita para o salva-vidas, sinalização, quadras de areia e banheiros, dentre outras coisas. Como é que estava a situação quando você chegava? Horrível, precária, muito barro. É o que tu tá vendo, agora até que melhorou bastante, mas não tinha água, sem banheiro, sem luz. Daí a gente até conversou com um pessoal que esteve aqui, que acho que é da prefeitura, eles arrumaram pra gente a luz, que tinha pegado fogo, não sei o que ali, mas eles consertaram. Mas o problema da água continua, a gente não tem água e não tem o banheiro. A Praia Nova já virou programa de verão de muitas famílias, tanto que logo que a enchente baixou, eles já vieram pra cá. E se sentem tão à vontade aqui neste local que não se contentam só com barracas, não. Construíram até casa artesanal, à base de taquara e lona plástica. É ali que a família vai morar? Sim, por enquanto vai ser ali. De repente eu aumento depois, mas um pouquinho, um puxado, fazer os quartos. Aí no fim da temporada desmonta? Depois desmonta tudo de novo e leva embora. A invasão das águas causou muita destruição e trouxe prejuízos. Na área dos bares, isso se evidencia também. Só pra você ter uma ideia do quanto a enchente foi severa e do quanto a água subiu, nós estamos agora no barranco da Praia Nova, cerca de 5 metros acima do nível dos bares. Aqui neste local onde ficava o almoxarifado, a água subiu até o topo do telhado. Até agora, somente 4 bares voltaram a funcionar. Se depender de ideias e de boa vontade do novo coordenador da Praia Nova, a situação vai melhorar. Eu vejo que muita coisa pode ser feita nesse espaço, que é muito agradável. Esse balneário já de tradição, onde atrai muitos turistas, não só da nossa cidade, como da região. Tem muitas coisas que podem ser melhoradas, aprimoradas, que venham a contribuir, que dão estrutura para futuramente os campistas venham com mais tranquilidade, com mais conforto aqui, usufruindo o espaço. Bom, e com o verão cresce o interesse por alimentação mais saudável. E comer salada regularmente é sempre bom. Nos meses mais quentes do ano, então, são escolhas perfeitas para se ter, então, uma alimentação leve, nutritiva e saudável. É, mas na Serra Gaúcha, muitos ainda não seguem essa dieta equilibrada, Marcelo. Mas a refeição ideal, que inclui o consumo de salada, está ganhando mais adeptos. Veja na reportagem da TV Caxias. A mudança no clima, do frio para o calor, implica em algumas mudanças de hábitos. Entre elas, a alimentação. De acordo com a nutricionista, é normal e até necessário se adaptar a cada estação. Mas no verão, a gente recomenda o consumo maior de salada, frutas, legumes, para ter uma reposição maior das fibras, vitaminas, minerais. E nessa época do ano, o que acontece também é que o nosso organismo, o nosso metabolismo, na verdade, ele acaba trabalhando menos, né? E dessa forma, a digestão também fica mais lenta. Então, por isso que a gente acaba recomendando um consumo maior de uma alimentação mais leve. Nessa estação em que o calor predomina, o ideal é se alimentar várias vezes ao dia e em pequenas quantidades. Entre os alimentos indicados, estão carnes e queijos magros, frutas e, claro, muita salada. A gente não pode pensar porque a salada, ela não vai alimentar, ela só vai ter vitamina e mineral. Não, ela também tem energia, né? A maioria das saladas, elas têm sim, minerais, têm vitaminas, têm carboidratos, né? Algumas têm alguma fonte de proteína, então elas ajudam sim a dar energia para o trabalhador. No restaurante desta empresa, muita gente segue as dicas da nutricionista. Para ela, esta seria a refeição ideal, com salada, arroz, legumes e carne. A URI costuma inverter os pratos. A salada é quem ocupa mais espaço na sua alimentação. Para fazer uma dieta, diminuir um pouco de peso e porque é bom para a saúde mesmo. De acordo com dados da empresa que fornece as refeições para esta fábrica, o consumo por pessoa nos restaurantes na região da Serra é de 1 kg. Nas demais regiões atendidas por eles, a média cai entre 200 e 300 gramas por pessoa. E para evitar comer mais do que o necessário, a nutricionista aconselha. É indicado iniciar a refeição pelas saladas no sentido que a gente acaba enganando o estômago. A gente come saladas por elas conterem uma quantidade grande de fibras, aumenta a sensação de saciedade. Quando chega na hora de a gente servir os alimentos mais pesados, a gente não vai sentir tanta fome. É, saladas e frutas é sempre uma boa pedida nesses dias de calor, né Marcelo? É mais leve, deixa o pessoal mais tranquilo até passar o dia. Tem energia, como disse a nutricionista também. É verdade, bem melhor. E amanhã no Canal Aberto, um dos nossos assuntos será o aumento da inflação, que tem obrigado as famílias a realizarem cortes no orçamento. Bom, e hoje damos os parabéns ao município de Redentora, cidade localizada no noroeste gaúcho com 11.630 habitantes e que completa nesta quinta-feira 52 anos. Parabéns e uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, capítulo 10 da rainha. Boa tarde, amanhã. Boa tarde, amanhã. Boa tarde, amanhã. Boa tarde, amanhã. Obrigado.